Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreira e bem-vindos a mais um vídeo então desta volta à França, etapa número 14, portanto lá está, estamos aqui então numa fase intermédia desta volta à França a chegar à parte final, temos agora uma etapa de média montanha, muito sobidez, muitas subidas curtas, pontos não há muitos, mas são os que existem, portanto Rubén Herrera terá de ir para a fuga certamente, embora não está muito bem em sua forma, só espero que chegue o dia de descanso e que ele recupera e bem, lá está, estamos em primeiro com o Rubén, o Rigoberto Orange está em quarto lugar em geral, portanto é tentar manter esse lugar, se não mesmo melhorar, pois vai terminar numa subida de segunda categoria contra Lacroix 9, lá está, não acaba nesta subida, mas é basicamente a parte final desta subida, portanto será determinante para o vencedor da etapa, portanto temos de estar muito atentos a ataques e claro Rubén Herrera, que marque o máximo de pontos possível. Estamos então no início da etapa, Rubén Herrera num dia menos dois, aqui na frente da corrida, portanto claro, como eu tenho a camisola na montanha, estou logo na frente do pelotão à partida, faço logo um ataque, portanto estamos na fuga do dia, mas lá está, eu provavelmente até faço só estas primeiras três contagens e depois caio de volta ao pelotão, pois não existe ninguém na frente que seja perigoso para a minha classificação da montanha, e também eu tenho de me reservar, não posso quer estar assim tanto em agir como estou a fazer de momento, se não os próximos dias não vai correr bem para nós. Estando-nos cá então ao último quilómetro desta contagem da terceira categoria, eventualmente os ataques vão começar, acredito eu, ou não, ninguém vai atacar? O que eu achava muito estranho. Ninguém ataca, meu Deus, ok, ótimo, portanto passamos na frente, nada mal, mais três pontinhos ou mais dois pontinhos, portanto, é só sempre uma boa ajuda para esta luta que nós estamos a fazer na camisola dos melhores trepadores. E temos já de seguida, então agora a quarta categoria, é verdade que é só um ponto disponível, portanto, vamos aproveitar e marcar esse ponto, pois lá está, eu não quero ter que... eu venho para a fuga é para marcar os pontos, portanto, vamos lá ver. Temos aqui agora alguém a atacar, parece-me boa, portanto, eu tenho de seguir e já não vou conseguir, portanto, meu Deus. Lá está, desta vez a não correr bem e a não conseguir marcar nenhum ponto. E bem, mais uma contagem de montanha, agora a terceira categoria, vamos lá ver se desta vez corre melhor, não é verdade? Portanto, cá estamos, então, aqui na frente do coletão, a Kuka a Ritmo, lá está, eu não sei, é verdade que nós não somos muito rápidos com o nosso Ruben, isso é verdade, mas, mesmo assim, nós temos capacidade de subir, portanto, vamos lá ver, parece que também ninguém está a atacar, felizmente, portanto, eu estou aqui com o Kuka a Ritmo, mas, vamos passar na frente, não vamos, boa é atacar, a sério. Epá, este, este ciclista da Arkea, para que é que foi me tirar os pontos? Ele nem sequer está na luta. Meu Deus do céu, a tirar-me aqui estes pontos, o ciclista da Arkea. Enfim, bem, vamos a masé descair, pois não vale a pena estar aqui na frente da corrida, já estamos a desgastar-nos demasiado. Vamos para o coletão e ver como vai correr o resto da etapa. E temos uma grande queda no coletão, envolvendo aqui com Magnus Kortnelson, vamos lá ver se ninguém desiste, e há uma desistência, é de quem é de Pierre Latour, portanto, o homem da Total Energies, aqui a desistir nesta etapa número 14, portanto, lá está, mais uma desistência, e nesta volta à França, tem sido várias desistências. Também na queda, Damien Caruso, o segundo à geral, portanto, atenção, e também David Godot, outro líder aqui da FDG. Vemos só, 44 quilômetros para o fim desta etapa, não sei o que se passou, mas aqui o coletão, portanto, aumentar bastante o ritmo. Temos Ruben Carreira já para trás, mas também pouco interessa, sinceramente. Claro que podíamos tentar fazer um top 20 com ele, mas aqui a prioridade é então a camisola da montanha, portanto, é essencial poupar-nos ao máximo, e já nos gastámos demasiado nesta etapa, no início, portanto, vamos ver se nos conseguimos poupar alguma coisa. E bem, aqui na frente, temos Rigoberto Rã num dia mais 3, também, aqui colegas da equipa também com dia mais, portanto, é ver o que conseguimos fazer. Esta subida final de segunda categoria, Rigoberto Rã pode ter uma palavra a dizer. Vamos ver o que conseguimos. E temos ataques de longe, Roglic, Barguil e Vanderpov a atacarem a mais de 35 quilômetros do fim. Será que estão a tentar ir para uma vitória de etapa? Bem, já estamos dentro, então, dos últimos 10 quilômetros, e na frente, lá está, continua, então, aqui, Roglic e Mateo Vanderpov devido àquele ataque, tem um minuto de vantagem, e o peletão está louco para perseguir, então, aqui os homens da frente. Claro, é Roglic que está na frente, e, portanto, eles não querem deixar-o ir embora, embora ele está a mais de 20 minutos. E, portanto, nós e uma queda do nosso Ruben. Mas eu espero que não abandono. E eu sei que eu devia estar na frente, mas eu preciso ver isto, eu preciso ver se o nosso Ruben abandona, felizmente não abandonou, ótimo. Agora, vamos para a frente da corrida, estamos na última subida, eu não estou bem colocado, claro, mas vamos, então, ver o que é que eu posso fazer. Isto são ainda 2,5 quilômetros, portanto, ainda é muita coisa. Cort Nielsen, Bissker, Bissker não tem muita subida, portanto, vamos usar o Cort Nielsen, vamos usar aqui o geoenergético, podemos também usar com quase toda a gente. E vamos aqui, então, Cort Nielsen a 95 mesmo, pois eles estão todos aqui a entrar a matar nesta subida, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Betio, podes sair daqui, por favor, estás só a atrapalhar. E muito bem, então, aqui Cort Nielsen com um grande ritmo, aqui na frente, mas lá está Vanderpump e Roglic, já se vão embora, portanto, será difícil conseguir fazer algo. Temos Dylan Tunes na frente, bola-se muito bem aqui a colocar um bom ritmo, ainda falta mais de um quilômetro de subida, e eu já gastei os meus ciclistas todos, bolas, portanto, Rigoberto Trun vai usar o geoenergético, vamos aqui a 90, portanto, colocaram aqui um ritmo bom, e agora isto é só aros, não dá para ver, mas nós estamos a ir muito bem com Rigoberto Trun, a apanhar aqui os ciclistas da frente, vamos aqui só baixar um pouco o ritmo, mas muito bem, Rigoberto Trun a dar cabo, então, aqui de toda a gente, é exatamente isso que eu quero, temos Vlasov, Henrico Mas e Pogacar comigo, estamos a passar na frente, faltam 2 quilómetros ainda, é verdade, mas quem está na frente, ainda estão 14 ciclistas na frente, portanto, ainda está muita gente, ainda não estamos no último quilómetro, mas quase, portanto, vamos começar a sprintar, eu não tenho sprint, portanto, Mateo Van Der Poel facilmente vence esta etapa, ele que aguentou a última subida, portanto, vence, Lute 5 segundo, e nós ainda fazemos terceiro, portanto, nada mal, ou seja, não fizemos diferenças de tempo para os principais adversários, infelizmente, mas mesmo assim, fizemos uma subida com Rigoberto Trun. E bem pessoal, Van Der Poel então vence esta etapa, número 14, Lute 5 faz segundo, durante terceiro, como já tinha dito, 10 segundos de diferença para o vencedor, aqui com Pogacar, Blasov também, perdem 10 segundos, e depois, a partida da Mione Caruso, são 23 segundos, Quintana já perde 32, portanto, ganhamos aqui alguns segundos importante, em alguns ciclistas, afinal de contas, portanto, estamos agora na terceira posição, ou seja, quem é que perdeu a terceira posição? eu penso, tenha sido Ben O'Connor ou Lute 5, Lute 5 acabou a nossa frente, não pode ser, mas Ben O'Connor, acredito eu, tenha perdido aqui bastante tempo, e como podemos ver, estamos a pouco mais de 30, 40 segundos, de desvantagem, de Damian Karusky é segundo, Pogacar Kaur é líder, e certamente continuarão líder, nós estamos a 3 minutos, Henrique mais 3 minutos e 23, portanto, aqui a luta pelo pódio, está muito renida, e nós subimos mais um lugar, que é exatamente isso que queríamos, e na montanha, claro, ganhamos mais alguns pontos com Ruben, que é ótimo, portanto, temos agora 64, contra os mesmos 49 e 46, de Michael Wood, e de Grant Thomas, Rodlidge, ganhou mais alguns pontos, portanto, está agora na 4ª posição, pode ser também um sério candidato, portanto, temos de ter cuidado com o Esloveno, e assim fica feita, então, mais uma etapa desta volta à França, espero que tenham gostado, não se esqueçam, deixar um gosto, lá está, ajuda muito e apoia aqui o canal, o mesmo com as subscrições, são grátis, portanto, se ainda não são subscritos, e não querem perder nenhum vídeo, vão lá, carreguem no botão vermelho, para subscrever ao canal, e não perder nenhum vídeo, portanto, vejo-vos amanhã para mais uma etapa, fiquem bem, até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho